Olá pessoal, estou trazendo aqui outro vídeo hoje de uma falsa de bitcoin e também uma estratégia lá para o Betfurer, o vídeo que eu fiz hoje tarde e surgiram algumas dúvidas aí em relação ao jogo então eu decidi mostrar o que eu estou fazendo para minerar o pfg, beleza? vamos lá, primeiro vamos para o Betfurer opa, está aqui ó, eu estou com 32 satoshis ainda, vou aqui fazer o withdraw de 25 satoshis vou dar uma capt aqui pronto pronto, sucesso, agora estou com 366, cada bfg você tem que minerar, aliás jogar 7000, deixa eu ver aqui, staking aqui ó, preço de mineração, para você minerar um bfg você tem que apostar lá 7300 satoshis, certo? então a cada 7300 satoshis que você joga, você ganha um bfg, mas não é você ter que ter aqui 7000, 10000 para jogar não, são as apostas, certo? uma que eu estou fazendo aqui ó, olha aqui, eu estou apostando um satoshi, e aqui eu estou minerando, já estou com 107 e desde jogando aí ó, coloco no automático, escolho o que? escolhi 10 números aqui, esses são os meus números de hoje, eu estou jogando coloco aqui um satoshi, coloco alto, automático, coloco aqui como 50.000, ou seja, 50.000 vezes 1, 50.000 satoshis, entenderam? então se eu conseguir jogar 50.000, eu vou ter 7 bfg, se cada bfg são 7300 satoshis, eu jogando 50.000 vezes eu vou ter até mais, porque quando perde aqui, as vezes ele paga 2 satoshis ou 3 aqui na aposta então é isso que eu estou fazendo, mas o que acontece? eu junto aqui 200, 300 e deixo jogando coloco aqui 50.000 e deixo jogando, clico aqui ó, modo fast, rápido, para ir mais rápido, quanto mais rápido melhor, mais você joga tá vendo aqui, rápido? se eu tirar aqui ó, vai ficar mais bem lento ó, olha como demora, tá vendo? ó, pronto, vou botar aqui fast, rápido olha a diferença, vou ver mais rápido certo? e aqui mostra o valor que eu estou minerando certo? pronto, isso que eu vou fazendo, eu deixo aqui ligado direto e deixo aqui, abro uma aba abro uma aba aqui com com a com a falsa quando ela termina 25 eu saco aqui e mando para cá e deixo aquela aba o dia todo jogando isso aqui ó o dia todo o interessante é ver se como é que eu posso dizer quanto tempo demora para você perder isso aqui se você botar 10 números daqui e começar a perder muito rápido você tem que parar e mudar os números eu estou com esses números daqui há um bom tempo as vezes eu ganho as vezes eu perco as vezes demora horas para eu perder minha balança e eu estou lá todos os 20 minutos eu chego faço aqui o hcapt e mando para cá e deixo o jogo rodando lá o jogo fica rodando, rodando, rodando deu 20 minutos eu boto e mando para lá só que eu começo a jogar com 300 400 satoshi aí eu deixo certo é isso que eu queria fazer falar outra coisa o saque aqui é para a carteira direta ou seja sua carteira tem que receber depósitos pequenos se ela não recebe depósitos pequenos então não presta certo então por exemplo uma carteira que poderia receber depósitos pequenos é aqui da false pay você vai aqui no depósito copia a carteira da false pay copia e coloca lá tá entendendo então você pode usar essa carteira aqui pequenos valores ela aceita até você pode usar essa carteira aqui na falsa você ganha 5 satoshi 10 satoshis usando essas carteiras aqui em depósitos então ela aceita beleza o que mais a falsa de hoje mudando de assunto já mostrei aqui o logo do jogo o que eu faço o jogo é o seguinte você pode ir no games vou mostrar aqui o jogo você vai no Kino é o que eu estou jogando pronto aqui ó baixa aqui para 1 eu estou jogando 1 7, 14, 22, 32 33, 34, 37, 38, 40 2, 4, 6, 7, 10 números aí eu clico aqui ó vai mostrar aqui ó o meu quanto BFG eu tenho para me acompanhar a mineração dele aí eu coloco em auto aqui tem manual auto coloco aqui como 50 mil BFG ó 50 mil marca aqui o FAST né ó pronto vou tirar as luzinhas assim está marcado e coloco Start pronto deixa aí é o que eu fiz lá é o que eu fiz aqui ó você vai perder essa balança você vai perder mas se você demorar muito a perder você vai fazendo a falsa e vai enchendo a balança então eu nunca zera vai lá entendeu agora vamos para a falsa de hoje ó essa falsa aqui ela paga como 10 Satoshi a cada 2 minutos ou seja 10 Satoshi já foi enviado para mim dá o refresh aqui vou fazê-la aqui de novo conclusão ela é bem simples você pode fazer ela 50 vezes por dia eu já fiz 5 e a cada 2 minutos se você não quiser ter trabalho você ganha 5 Satoshi a cada 2 minutos está aqui 5 Satoshi você coloca o seu endereço lá da falsa de pay para quem não tem a falsa de pay o endereço está na descrição criar uma conta na falsa de pay primeiro certo depois de criar a conta vem para o linked addresses cola aqui a carteira de bitcoin escolhe bitcoin clica link o endereço aqui para baixo você copia o endereço ele erra para a falsa pronto conclusão voltando ao assunto quem não quiser fazer o short link o short link ele duplica você ganha 100% de bônus então se você fizer o short link você ganha 10 Satoshi a cada 2 minutos mas quem não quiser ganha 5 Satoshi a cada 2 minutos então a 5 Satoshi vezes 50 250 Satoshi 10 Satoshi a 50 500 Satoshi aqui a banca sempre a banca opa prestação nisso aqui às vezes troca então pronto se você não quiser fazer o short link isso aqui é o short link você coloca o seu endereço da falsa IP aqui de bitcoin faz o recapture espera aqui 15 segundos clica e você ganha pronto você ganha 5 Satoshi aqui ó 5, 5, 10 o 10 o 10 é quem fez o short link eu vou fazer o short link pronto primeiro eu vou provar que sou humano tá vou prestar atenção ó olha aqui isso aqui não dá pra voltar então fecha essa aba dá pra voltar clica aí voltou tá vendo isso aqui você aprende nos vídeos que eu fiz lá no no meu canal tem lá o vídeo da mineradora tem short links e eu passei como 20 minutos ou mais fazendo short links acontece muito isso aqui de sumir a barra aqui trocar certo então você volta lá vai clique novo é como eu falo é como eu falo quem faz short link ganha mais né todo short link é diferente né eu já fiz 5 vezes e sempre mudou o short link só tô fazendo mesmo pra mostrar que paga os 10 Satoshi tem uns mais fácil que outros esse aqui até agora tá mais fácil aí tá bem mais fácil esse e aí e aí e aí e aí e aí volta pronto fecha aí ó você conseguirá 100% extra ou seja eu tenho 5 Satoshi eu ganho 10 coloca aqui meu endereço né eu fiz eu coloquei lá o endereço da falsipei linkado faz o recapture espera aqui espera aqui 10 segundos ou 15 espera aqui 10 segundos ou 15 quer o warp pronto ó deixa eu ver se mandou pra lá que mandou ó 10 Satoshi se eu for tentar fazer aqui de novo aqui dá como se fosse errado né tinha dado um erro mas não eu já fiz ó vou dar o refresh aqui ó você tem que esperar 2 minutos tá vendo então pronto ó bem simples fazer muito essa tocha aqui ó até a banca durar né beleza então é isso aí dê seu like aí o joinha se inscreva no canal acione o sininho nesse site aqui você vê se você faz os 5.000 Saka ou se você for aventureiro quiser né é algo mais no futuro a longo prazo né você joga beleza então acione aí o sininho se inscreva no canal fui give me so 0 se inscreva no canal que vocês irmão então e eu vou continuar hoje te